Fala galera, estou trazendo outro desafio agora para vocês. Você vai pegar o dia de semana, por exemplo, segunda, vai fazer todas as letras de segunda, terça, vai fazer todas as letras de terça, quarta e por aí por diante. Vê o vídeo primeiro, para depois você entender o que você precisa fazer. Coloquei exercícios avançados, de acordo com a atividade, e coloquei exercícios adaptados. Por exemplo, você não consegue fazer um bump direto, você vai fazer um bump adaptado. Você não consegue fazer um abdominal remador, você vai fazer o abdominal adaptado e assim por diante. Mas no vídeo mesmo vai estar explicando, não é para fazer os dois, gente. Não faz os dois, faz só um, seleciona um. Claro, se você já é um nível mais avançado, você faz o nível avançado. Se você é um nível médio, baixo, mais ou menos, você faz o nível mais baixo. Beleza? Espero que você esteja fazendo todos os dias esses exercícios que eu estou mandando para vocês, hein, gente. Esse é o nosso compromisso com vocês. Beleza? Um grande abraço. Ah, fique em casa. Respeita a quarentena. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL